Uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Que essa paz abrige reino em nossos corações E fique conosco para sempre em nome de Jesus Aleluia, o homem dos milagres está neste lugar Houve uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia terrível Um fluxo de sangue E ela tocou, rompeu a multidão Enfrentou várias dificuldades para chegar na orla do vestido de Jesus E tocou e foi curada para a glória de Deus E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, meu amigo Que o mesmo Deus que operou no passado Ele continua operando no presente também Basta você crer e entregar o teu caminho ao Senhor E confiar nele E o mais Ele fará na tua vida Aquilo que você não pode fazer O impossível, eu quero te dizer que o meu Deus faz Aleluia, aquele Deus que curou a mulher do fluxo de sangue Está aqui nessa noite para te curar Aleluia, seja qual for a tua enfermidade Estou aqui na orla do vestido de Jesus nessa noite Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor Ele merece toda honra e toda glória Ele está aqui neste lugar Aleluia, oh glória a Deus Se ligue com o Senhor neste momento Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé, toque em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão Eu quero te dizer Que a tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Não desista Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Sabe quem está aqui Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido Ele faz curar Pois a virtude e a unção Toque agora Estenda a mão Aleluia O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Compre a multidão E toque nele Virtude sairá O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Quanto creio Nesta noite Quantos recebem o milagre Quantos recebem a cura Jesus está aqui Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Olha quem não ouviu Ouviu falar O nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava Que curava e que cura hoje também A esperança Nela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava Mas existia uma multidão Ela roubeu Tocou nele E foi curada A reserva de Deus Jesus o filho de Davi Está passando aqui Até a rola do vestido Ele faz curar Pois a virtude A unção A unção Toque agora Estenda a tua mão Levante a tua mão E adora Adora Deus O todo poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão E toque nele Meu irmão Ele vai te curar O todo poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão E toque nele Virtude Está saindo Virtude do mestre Nessa noite Quantos recebe o milagre Quantos recebe a cura Você que chegou aqui É enfermo da tua alma Recebe a cura Você que chegou aqui triste Recebe a alegria de Deus Nessa noite Porque o todo poderoso Está aqui Aleluia Todo é o rei Toda glória Para ele O todo poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão E toque nele Virtude sairá O todo poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão E toque nele Ele vai te curar Obrando seja o nome do Senhor Para sempre Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém Cadê o Hugo Irmão Hugo Onde ele está Vamos a ver